Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara e trago mais um vídeo aqui para o canal Móveis Usados da Sil diretamente aqui da loja Móveis Usados Campo Novo, na cidade de Campo Novo do Paracis e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma inspiração da Sil então se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e deixe o seu like aqui neste vídeo Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre pallets o que são pallets? Vocês já ouviram falar? o pallet é um estrado de madeira, mas ele também pode ser produzido por plástico ou metal sua origem é da segunda guerra, mas ele também foi criado para ajudar no transporte, no manuseio, na armazenagem e no suporte de cargas pesadas eles encaixam nas empilhadeiras que conseguem transportar uma carga muito maior e muito mais pesada facilitando assim a operação e a logística reduz também a utilização da mão de obra e economiza tempo de carregar e descarregar o produto a maioria são feitos com madeiras de eucalipto e de pinos que tal agora juntar pallets e decoração e usar o seu bom gosto e a sua criatividade e ainda de quebra ajudar o meio ambiente reciclando o material e ainda fazendo aquele lindo mobiliário para a sua casa uma decoração diferente aí para a sua casa com a sua cara ou também, gente, uma decoração para a festa com pallets cai muito bem também eu separei aqui umas ideias com pallets para vocês se inspirarem então, gente, vamos lá para mais uma dica de inspiração da Sil Eu sei que você disse que você não é ok E me diz o que é ruim e por que você nunca disse que você sentiu assim Porque você tenta ficar forte e ficar forte e smile até eu me olhe Mas eu conheço você por muito tempo É difícil ver ver seus olhos claros fade em que você se esfrega Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query